Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe, estamos aqui hoje com os representantes da comissão de formatura da Universidade Estadual do Centro-Oeste, professor Fábio, representante, diretor do campo CDTEG da Unicentro, e a gente universitária Suelen, que vão nos ajudar a conduzir essa web e também está falando sobre algumas perguntas que vocês possam ter em relação a isso. Em nome da coordenação do curso de tecnologia em gestão pública, eu gostaria de agradecer a vocês por estar nesse momento aqui conosco e também falar que o chat está aberto, caso vocês queiram mandar perguntas, eu vou anotando aqui e ao final de cada bloco aí a gente pode responder essas eventuais perguntas depois das falas dos nossos ilustres convidados. Então a ideia a partir de hoje é sanar boa parte dessas dúvidas referente ao processo de formatura dos alunos que ocorrerão em 10 polos, né? O pessoal já criou os grupos, nós já temos lá no WhatsApp esses 10 grupos dos polos, inclusive eu estou lá, vocês podem me procurar lá, e nós vamos dar sequência a partir dessas informações, tá? Professor Fábio, fica à vontade, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma satisfação participar desta conferência para discutirmos sobre a colação de grau do curso de tecnologia em gestão pública. Então, como já dito pelo professor Felipe, meu nome é Fábio, sou, atualmente estou frente à direção-geral do campus CDTEG, que é o campus a qual o curso de tecnologia em gestão pública está lotado. Embora a EAD esteja no campus Santa Cruz, este curso está lotado no campus CDTEG. Então, em virtude disso, o professor Cleverson, o coordenador geral deste curso, nos procurou, a mim, a Suelen, que é a nossa secretária do campus, para discutirmos sobre as sessões de colação de grau do curso superior de tecnologia em gestão pública. Então, aí, fizemos duas reuniões com o professor Cleverson, comentamos sobre como se dão as sessões de colação de grau do nosso campus, para que a gente tente aí, da melhor forma possível, auxiliá-los nas sessões de colação de grau do curso de tecnologia em gestão pública. Então, como o professor Cleverson nos disse, serão, as sessões serão, num total de dez, agrupadas em alguns polos, como acho que vocês já devem estar sabendo, né, quais são os polos que se unirão em torno das sessões, sendo que a primeira começa no dia 18 de abril, em Londrina, Tamarana e Bela Vista do Paraíso. Um desses polos será a sede aí da sessão, e terminando no dia 30 de maio, com Apucarana, Araponga, Zastorga e Sarandi. Então, esses dias, essas dez sessões foram passadas pelo Cleverson para nós, lá no campus CDTEG, e aí nós estamos aqui para esclarecer sobre essas sessões, como ocorrem as colações de grau aqui em Guarapuava, haja vista que nós temos modalidades distintas, nós temos as modalidades que nós chamamos de festivas, as que os alunos contratam, uma empresa de colação de grau, uma empresa específica, onde é feita uma sessão com mais detalhes, e uma sessão pública do Conselho Universitário. E nós temos a sessão de colação de grau gratuita, oferecida pelo campus, onde tem o mesmo teor da sessão que a gente chama de festiva, só que aí a gente não tem decoração, não há vestimentas talares, mas tem exatamente o mesmo teor, enfim, são iguais, né? Tirando aí a parte festiva. Então, eu vou passar a palavra à Suelen, que é a nossa secretária, que a Suelen tem estado à frente das nossas sessões de colação de grau já tem um tempo, lá no campus. Então, é uma pessoa bastante experiente, bastante ativa, e que aí pode nos auxiliar um pouquinho nas nossas conversas. É isso. Então, boa noite a todos. Como o professor Fábio disse, eu sou uma das pessoas da equipe de formaturas da comissão. Eu trabalho mais exatamente com a questão da organização do cerimonial protocolar. E contatos, informações, essa parte que compete a um serviço de secretaria, né? Então, é o que a gente faz lá, junto com outras colegas do campus, que me ajudam nessa parte. Então, acredito que o professor Fábio já resumiu os tipos de decolações que nós temos. Nós temos uma que é mais, não completa, mas que contém mais atos protocolares, que a gente chama dessa colação de grau festiva. Nessa, nós temos cerca de 15 momentos. E o professor Cleverson nos adiantou que, conversando com os grupos, a maioria tem desejo de fazer essa colação. É opcional, não é obrigatório o formando fazer essa festiva. A universidade, ela vai otorgar o grau para todos os alunos gratuitamente. Agora, o professor Cleverson já nos adiantou que existe o interesse de vários grupos em fazer essa festiva. Então, por isso, é esse momento de orientações. É só, desculpe interromper, Suelen. Para aqueles que não quiserem participar, ou não puderem participar, por exemplo, da festividade ou da solenidade no seu polo, haverá uma data posterior e aqui no polo em Guarapuava, aqui na cidade de Guarapuava. Porém, o aluno deverá ser deslocado até o município dele. Que é essa colação de grau que a gente chama de gratuita. Que é uma cerimônia mais simples, tem a mesma validade da outra e tem menos atos protocolares. Então, vai ter três momentos só. Que é a abertura da colação, a otorga do grau e juramento. Mas a validade é a mesma, o formando também recebe o documento de conclusão de curso nessa cerimônia normal. Essa sessão solene de colação de grau, que é a que nós estamos tratando nesse encontro, ela tem 15 momentos. E para organizar esses 15 momentos, a gente vai precisar de uma infraestrutura básica, uma infraestrutura mínima. A universidade não tem nos polos essa estrutura muitas vezes. Então, os formandos terão que, em comum acordo, firmar um contrato com algum tipo de empresa que preste esse tipo de serviço na sua cidade para montar essa estrutura. Que é o que a gente vai passar no decorrer agora dos próximos meses, no grupo, nos e-mails, são esses requisitos mínimos para essa infraestrutura. Lembrando que não é a universidade que contrata qualquer empresa de decoração, loca-espaço. Isso é os formandos que fazem um acordo entre eles e contratam essa empresa. Então, nós vamos ter uma prestação de serviços de decoração, convites, montagem e infraestrutura. Que é essa empresa que vocês vão contratar enquanto formandos. O grupo de formandos contrata. O grupo de formandos faz a pesquisa de preço. O grupo de formandos faz a pesquisa sobre a idoneidade da empresa, o histórico dessa empresa, se ela tem condições de oferecer esses serviços. E a gente, enquanto comissão de formatura, vai fornecer uma listinha de critérios mínimos, de questões mínimas que os alunos precisam averiguar com as empresas para ver se elas têm condições de oferecer os serviços para a formatura deles. Não sei se é necessário a gente fazer a leitura desses itens. Acredito que eu posso mandar depois para cada representante dos polos. São itens que são essenciais. Por exemplo, não pode ter uma formatura sem uma produção de um convite. Para o formando entregar para o seu convidado, para os seus familiares, para as autoridades. Não pode ter uma formatura sem um serviço de sonorização. No mínimo, algumas caixas de som, um técnico cuidando de uma mesa de som, a gente precisa, não tem jeito. Vai ter um público aí de mais de mil pessoas, como que vai fazer o evento sem som? Então, tem alguns requisitos mínimos que precisam ser considerados na hora de assinar um contrato com uma empresa de formatura. A universidade, a comissão de formatura, ela não interfere nas questões de decoração. Isso fica à vontade dos alunos. O tipo de flor que eles vão escolher, o tipo de iluminação cênica, isso fica por conta dos alunos. A gente pode passar orientações, mandar exemplos de formaturas que já aconteceram, filmagens, fotos, isso a gente pode auxiliar. Mas fica a critério dos formandos. Até porque esse é um item que vai influenciar muito nos valores do contrato. Então, vai depender da análise de cada grupo. Quanto que o grupo quer investir na sua formatura. E também vai variar. De cidade em cidade, você vai ter N opções. Uma cidade menor vai ter opções diferentes de uma cidade maior para escolher para essa formatura. Mas, de fato, alguns itens são essenciais e são esses itens que a gente vai encaminhar para os representantes. Esses itens, de fato, não podem faltar para a formatura acontecer nessa modalidade festiva. Na modalidade gratuita, é mais simples. Qualquer sala lá no polo pode nos receber. É muito mais tranquila essa outra solenidade. Suelen, o pessoal está perguntando aqui se os atos protocolares serão enviados para o pessoal. Eu posso até ler rapidamente aqui os atos protocolares. São 15 momentos. Então, só antes da Suelen comentar sobre os atos protocolares, então, estes são para esta sessão de colação de grau que nós chamamos festiva, mais completa, não que a outra também não seja festiva, né? Mas essa é a que tem um ambiente mais decorado, enfim. Então, a Unicentro fornecerá uma sessão solene do Conselho Universitário para cada um desses dez momentos aqui, dessas dez datas. Então, se o grupo, por exemplo, aqui dia 23 de abril, em um Moarama, por exemplo, se o Moarama optar por não fazer uma sessão solene de festiva com a empresa contratada, faremos a sessão solene gratuita. A universidade irá até lá. Então, claro, se os alunos quiserem fazer uma decoração mais simples no local que decidirem, sim, mas não é obrigatório a contratação de uma empresa. Mas, sim, nós precisamos de um espaço para que essa sessão ocorra e esse espaço esteja dentro das normas. E o que eu quero dizer com normas? Alvarado Corpo de Bombeiros, então, porque nós vamos ter um número significativo de pessoas. Então, precisa ter um alvarado Corpo de Bombeiros, precisa ser um lugar de fácil acesso. Com estacionamentos. Com estacionamentos. Então, nós temos esses detalhes. Mas a sessão pode ser tanto a sem pompa, sem decoração, quanto essa outra. Porque essa mais simples que nós chamamos aqui, em Guarapuava e em Irati, como colação de grau intersetorial, esta os alunos não pagam. E nós fazemos, naquele momento, sim, aqui em Guarapuava, o campus CDTag, por exemplo, que é o que nós trabalhamos. Lá nós fazemos uma decoração simples. Então, tentamos fazer um ambiente bastante agradável. Mas não deixa de ser uma sessão gratuita, onde a gente não tem recursos para decoração. Já na festiva que ocorre, normalmente ocorre aqui em um espaço chamado Vitace, lá já tem a decoração, já tem a empresa de formatura, os alunos vão de beca, etc. Mas isso tem um custo. Este ano, o custo no campus CDTag, acho que ficou em torno de 800, entre 800 e 900 reais por aluno, só na sessão de colação de grau. Claro que vocês podem dizer, na minha cidade, nós não conseguimos uma empresa de colação de grau. Pode ser uma floricultura? Pode ser uma empresa de casamentos? Pode ser. Desde que aí ela compra o que está ali no nosso cerimonial, que é o que a Suelen vai falar aí, sobre um roteiro mínimo que nós seguimos nas nossas sessões de colação de grau. Este que ela vai ler, então, seria para a sessão, caso venhamos a ter uma empresa aí contratada, uma empresa de formatura ou de decoração, enfim. Então, é isto. Então, esse roteiro que eu vou ler agora é do cerimonial protocolar da sessão festiva, com a contratação de uma empresa que presta serviço de infraestrutura, de eventos. Um, abertura da sessão solene. Dois, entrada dos homenageados e das turmas de formandos. Três, composição da mesa diretiva. Quatro, registro de autoridades e leitura de correspondências recebidas. Cinco, ato cívico, que é a execução do hino nacional brasileiro. Seis, requerimento da colação de grau pelos formandos. Sete, juramento. Oito, leitura do termo de colação de grau, que é a ata da cerimônia. Nove, outorga de grau. Teste, chamado individual dos formandos. Onze, entrega do diploma ou certificado de conclusão do curso. Doze, pronunciamento dos formandos. Nós vamos ter o orador, mensagem aos pais e ou mensagem aos mestres. Obrigatório mesmo somente o orador. Mensagem aos pais e aos mestres pode ser discutida em cada cerimônia por polo. Treze, pronunciamento de um dos paraninfos, representando os professores homenageados. Ou, é personalidades homenageadas. Quatorze, pronunciamento das autoridades acadêmicas, que é o coordenador do curso, diretor do campus e ou o presidente da cerimônia, conforme a composição da mesa diretiva daquela cerimônia. E o quinze, que é o encerramento. Vou fazer só uma ressalva aqui no momento, no item dez, que é a chamada individual dos formandos, é o momento em que o paraninfo da turma vai ao palco e vai chamando um por um para receber o seu depo. Então, é nesse momento ali. Uma cerimônia que dura, uma formatura com cem alunos, essa cerimônia dura em média uma hora e meia. Com falas, tudo direitinho. Sim, é porque nós, na Unicentro, as falas ocorrem em torno de três minutos por fala. Então, assim, são falas rápidas para que não se torne uma sessão cansativa. Então, nós temos ali uma média de tempo para que as pessoas se pronunciem e não fiquem os discursos cansativos. Sobre o paraninfo. Então, cada turma vai escolher um professor para entregar o diploma, que é o paraninfo. Por exemplo, aqui nós temos algumas sessões que unirão seis polos, por exemplo. Então, aí poderiam ser, inclusive, seis professores, seis paraninfos distintos. Aí um falará em nome desses seis. Qual? Quem? Normalmente a gente conversa com os professores homenageados e eles chegam a um consenso. Tem professor que, às vezes, não se sente tão à vontade em falar, aí ele abre mão. Às vezes, alguns professores são homenageados sempre, então ele dá a vez para que outro professor se pronuncie. Então, quem vai falar em nome dos paraninfos é bastante simples. Agora, em nome do orador da turma, aí sim, terá que ser um aluno dentre todos os formandos da noite. Então, aí vocês, os polos que farão aí a sessão solene conjunta, terão que escolher um orador para falar em nome de todos. Então, esse é o nosso roteiro. Claro, ali sobre os pronunciamentos. Tudo depende do presidente da sessão, ali no momento, quem são as autoridades que estarão presentes, que talvez nós tenhamos ali no momento a inclusão de alguma autoridade para se pronunciar. Então, sobre os pronunciamentos, também, ali no momento, sempre há alguma alteração. Só deixando claro que nós precisamos de um espaço para cada um dessas sessões. Então, precisamos de um auditório bem confortável, que comporte todos os formandos e os seus convidados. Então, é bastante importante que vocês discutam quem vai sediar, qual é a cidade que sediará esta sessão, com base nessas informações. Então, é claro que o polo da cidade onde vai ser sediada esta sessão, este polo terá que ir atrás do espaço, disponibilizar o espaço, disponibilizar toda a documentação necessária, também entrar em contato com todos os formandos. Então, vale destacar que a cidade-sede da sessão, o polo terá que se, também, vai ter um pouquinho mais de trabalho do que os outros polos. Nesse sentido, professora, vamos perguntar as obrigações de quem é representante da turma. Importante. Porque nós estamos aqui em Guarapuava, claro que a gente está sempre disponível por e-mail, inclusive no final da comunicação, eu vou passar o e-mail das formaturas do CIDTAG para contato e tudo, mas quem vai ter contato direto com seus colegas é o representante da turma. Então, o que o representante da turma tem que fazer? Ele vai ter que repassar todas as informações. Quando a gente pedir a comissão de formatura solicitar informações da turma, um exemplo, uma informação que a gente vai pedir com certeza, que é o corpo docente, aqueles professores que deram aula para a turma, é o representante que é o responsável por fazer o levantamento. Ele pode contar com a ajuda da turma dele, mas é ele que tem a obrigação de repassar para a comissão de formaturas essas informações. A conferência do convite, essa definição do espaço, que nem o professor Fábio disse, fazer um checklist, uma conferência de todos os requisitos exigidos, o que foi contratado, isso é o representante que faz. O que mais? Oficializar o convite da turma para o Paraninfo, o representante faz. Claro que tem algumas turmas que organizam todo um momento especial e tal, mas se não for o caso, cabe ao representante fazer essa comunicação. Então, a gente está distante, mas podemos passar todas essas orientações para os representantes das turmas, e as dúvidas a gente também vai atendendo no decorrer do ano, à medida que forem aparecendo. O professor Fábio falou do espaço para fazer a conta, para verificar se o espaço pode receber aquela formatura. Essa é uma informação importante. Você faz a conta de quantos alunos aderiram àquele contrato de formatura. Então, por exemplo, se a formatura maior que nós temos, que é 171 alunos. Não, 310 alunos. Ah, perdão, 310 alunos. Que é Curitiba, Campo Largo e Lapa. Se os 310 forem participar dessa colação de grau festiva, os representantes teriam que fazer a conta de 310 vezes 8, que é uma estimativa de 8 convidados por Fernando. E daí, ver se esse local recebe essa quantidade de convidados. Daí, sim, organizar o... Antes de contratar a empresa e locar um espaço ou reservar um espaço que seja cedido pelo município ou de forma que for lá no polo, sempre pensar nessa quantidade de convidados para não ficar apertado no local. A gente tem questões de segurança que precisam ser cuidadas. Não pode deixar de lado isso. É muito importante. Isso é só ressaltando o que a Suelen acabou de comentar, pessoal. Então, assim, esses polos que é mais de uma cidade, aquela cidade que for a representante da festividade lá, então vamos imaginar, só por exemplo, aqui na Londrina, Tamarana e Bela Vista do Paraíso. Vamos imaginar que nesses três, depois de uma conversa, Londrina vai ser a sede e tudo mais. Então, o polo de Londrina, os representantes de Londrina vão correr atrás dessas informações, né? Que depois a Suelen vai passar o checklist. O pessoal está me perguntando aqui, o Adilson está perguntando. Vai mandar todas as informações para nós, né? Vamos enviar, sim. São várias questões, né? Que é importante se fazer. Aproveitando para algumas outras dúvidas aqui, se vocês puderem me ajudar. Foi perguntado ali se é possível fazer alguma cerimônia ou pegar o certificado antes da colação de grau. É possível, mas acredito que o formando vai ter que se deslocar, né? Até Guarapuava. Que é aquela cerimônia que a gente chama de colação de grau de gabinete, em separado. É assim, o formando vai fazer um requerimento. Não sei como que funciona na parte da UAB, mas acredito que deve ter uma forma de encaminhar esse requerimento à reitoria. Justificando por que que precisa antecipar o dia da colação. Não pode ser por qualquer motivo. Tem que ter uma justificativa circunstanciada que a gente fala, né? Por exemplo, passei num concurso público e preciso do meu diploma. Então, vai apresentar lá o edital, provando o que passou e tal. Vai sugerir uma data, olha, eu preciso colar grau até o dia tal. Até dia 15 de fevereiro eu preciso estar com o diploma em mãos. E vai submeter esse requerimento à administração da universidade. Que nem é na direção de campus que isso é analisado. Esse documento é analisado via reitoria e pró-reitoria de ensino. Por quê? Porque precisa estar tudo em ordem. A documentação do aluno e o aluno tem que ter cumprido todos os requisitos para colar grau, né? Para receber. Tem uma taxa, esse requerimento, né? Então, isso tudo também eu posso averiguar depois como que funciona para a UAB. O professor pode ajudar no levantamento dessas informações e aí a gente passa. Mas eu acredito que daí não vai ser feito no polo. Acredito que... Porque não é nem para... Não vai ser feita uma sessão lá no polo. Vai ser no gabinete do reitor ou no gabinete do diretor do campus. Porém, também vale destacar que essas sessões... Saculação de grau em separado ocorre após o acontecimento dos exames finais. Encerrar tudo. Porque as disciplinas, as turmas necessitam estar fechadas. Finalizadas. Erradas, finalizadas. Então, não podemos... Eu terminei hoje as disciplinas... Passei em todas as disciplinas, sim. Mas se atua... Se aquela disciplina ainda não foi encerrada, ainda tem exame final, só é possível depois que o exame... Depois que a disciplina estiver encerrada. Finalizada. Então, me parece que os exames finais do curso de tecnologia e gestão pública ocorrerão em março. Me parece que o professor Cleverson comentou algo nesse sentido. Eu não sei precisar. Mas, se for, então, teria que ser a partir desta data. A partir do final dos exames finais. A partir dali, entre o término dos exames finais e a data de colação de grau do polo ou dos polos, aí da determinada data, você pode, sim, solicitar mediante o pagamento de taxa essa colação de grau em separado. Então, por que aqui em Guarapuava ocorre muito isso? Normalmente, as disciplinas terminam na primeira quinzena de dezembro e muitos passam em concurso ou vão pleitear vaga no PSS, no caso das licenciaturas, ou precisam de diploma para ingressar em um programa de pós. E, às vezes, a colação de grau vai ocorrer só em março. Então, ali, janeiro, fevereiro, acontecem muitas colações de grau nesse sentido. As colações de grau em separado. Mas, vejam, os exames terminaram lá em dezembro e as colações ocorrem em janeiro, fevereiro. Então, é nesse sentido que é permitida a colação de grau em separado. Beleza, obrigado. Outra questão aqui, outras questões, na verdade, fica mais para nós aqui, mas vamos lá. A possibilidade de fazer gratuito em Curitiba, a Karina comentou. Karina, essa cerimônia separado de forma gratuita para os alunos receberem o diploma será feita especialmente aqui em Guarapuava no momento a posterior. Então, depois de todas as dez colações aí nos polos, faremos uma décima primeira aqui em Guarapuava. Então, quem for de Curitiba vai ter a possibilidade de fazer a formatura festiva lá, ou em Curitiba, ou em Campo Largo, ou na Lapa, dependendo da negociação de vocês. Ou poderá vir a Guarapuava para pegar o diploma aqui. E, nesse sentido, a Luane comentou como que vai ser decidido a cidade das festividades, da formatura. Luane e outros, vocês estão num grupo no WhatsApp, e esse grupo tem, cada grupo tem todas as cidades lá. Então, rapidamente aqui, o primeiro grupo, digamos assim, Curitiba, Campo Largo e Lapa. O senhor aqui já está na ordem. Pela data. Tá, vamos pela ordem, então. Londrina, Tamarana e Bela Vista do Paraíso. O Moarama é separado, não é só o Moarama. Pato Branco, só Pato Branco. Aí, quarto vai ser Guarapuava, Palmital, Prudentópolis, Pinhão e Bituruna. A quinta, Curitiba, Campo Largo e Lapa. O sexto, Ivaiporã, Iretã, Nova Tebas, Faxinal, São João do Ivaí, Cândido de Abreu. O sétimo, Ponta Grossa e Reserva. O oitavo, Foz do Iguaçu, Sozinho. Nono, Guaraniassu e Céu Azul. E décimo, Apucarana, Arapongas, Astorga e Sarandi. Então, como que vocês farão isso? Em acordo, né, em comum acordo com as comissões dos outros polos, eu acho que é importante fazer uma reunião. Alguns aqui já comentaram, né, que estão fazendo reuniões para ver qual cidade que tem infraestrutura, onde que tem uma empresa que se adequa melhor à demanda desse pessoal. Então, vocês deverão entrar em um consenso para que seja escolhida essa cidade. Também só vale destacar, né, professor Felipe, poderá, por exemplo, em Curitiba, ter uma acessão ser essa gratuita, sem decoração, nada mais. Aí todos precisam optar por esta. Então, em cada um destas datas, vamos chamar assim, que tem vários polos numa mesma data, então poderá ter uma solenidade festiva, ou seja, com uma empresa, com decoração, etc., ou uma gratuita. Então, cada uma dessas datas vai ter uma sessão. Agora, se todos optarem por uma sessão gratuita, a universidade se deslocará até a cidade escolhida e ocorrerá a sessão ali, com convidados, mas assim, não vão ter as vestes talares, como são ditas as becas, becas para professores, para alunos, para os formandos, enfim. Tudo isso, a Suelen, nós vamos passar a vocês as informações, mas poderá ter uma única sessão, aí se todos decidirem por uma sessão gratuita. Mas vai ter uma única data, uma única sessão por cada uma dessas dez datas. Então, se, por exemplo, Curitiba optou por gratuita, todos os formandos terão que participar da gratuita, sem decoração, sem vestes talares. Agora, se ali, a maioria, tem que ser a maioria, se a maioria daqueles polos, por exemplo, que vão colar grau Curitiba, Campo Largo ou Lapa, se cada um desses três polos se decidirem por uma festiva, quem não participar da festiva, terá que vir à Guarapuava para a colação de grau, a gratuita, que nós chamamos aqui, intersetorial aqui, poderíamos chamar de interpolos, né? Então, nós teremos aí, depois de 30 de maio, uma única sessão aqui em Guarapuava, onde haverá a autorga de grau a todos os que não participaram em suas respectivas datas. Certo. A Lourdes Beatriz aqui está perguntando, pode ser a gratuita e os formandos locarem cada um a sua veste? Não, porque são distintas. Você não vai conseguir uma empresa que tenha mais de uma empresa que tenha as vestes iguais, inclusive com as cores, porque todas essas chamadas vestes talares, os formandos têm as cores da faixa, tem o modelo do capelo, que é aquele chapéuzinho. Então, precisa ser uma mesma empresa. Até porque algum formando estará de beca, pode ser que o outro não tenha encontrado. Então, não. tem que ser locado em uma mesma empresa. Todos deverão estar com vestes iguais. Então, locadas em uma mesma empresa. Claro que nós temos aí vários itens que têm que ser seguidos pelas empresas, mas vocês poderão se unir assim, alugarem todas as becas de uma empresa, a decoração da outra, só que dá muito mais trabalho. E vocês precisam ter a estrutura mínima, vocês precisam ter os convites. Os convites, vale destacar, que é papel do representante de turma consultar a sua respectiva turma e conferir os convites. Que os convites também, num primeiro momento, tem que ser conferidos, os nomes, sobrenomes, etc. Então, vocês precisam estar atentos a isso também. Bom, então, enquanto o pessoal vai escrevendo ali as últimas dúvidas, que nossa web está quase se encerrando, vou comentar aqui sobre o número de alunos na organização, na comissão da formatura. Oficialmente, o nome e o número de pessoas envolvidas na comissão já saiu, já está tudo certinho. Mas, de repente, tem um aluno que quer ajudar, ou, obviamente, que alguns polos vão precisar de uma equipe um pouco maior. Então, não tem problema se os outros alunos puderem, claro, conversando com os demais, entrar nessa comissão. Mas, os nomes não saem oficialmente, né, como comissão de formatura, mas poderão estar auxiliando seus colegas nessa comissão. No campo CDTANG, professor, nesse sentido, a gente trabalha assim. A gente tem o titular, que é a pessoa que vai nas reuniões. no caso do EAD, vai ser a... com o qual a gente vai se comunicar por WhatsApp e e-mail, né? Então, eu vou considerar sempre a informação que vier do titular dessa turma, que é o representante designado oficialmente, o titular ou o suplente. Mas, não impede que, na turma, eles tenham uma comissão de apoio, né? Tem lá a comissão que vai cuidar da escolha do local, a comissão que vai cuidar da decoração, a comissão que vai pesquisar sobre as empresas. Daí, depende de cada polo, cada turma vai se organizar da forma que achar melhor. No presencial, já funciona assim, né? Eles trabalham com a comissão que cuida do bairro, a comissão que cuida da colação, por exemplo, né? Não tem problema. Só que, assim, para a comissão de formatura, a informação final, por exemplo, quando eu for consultar, eu quero, eu preciso que venha o endereço do local e uma fotografia do local onde vai ser a formatura de vocês, né? Que vocês contrataram com a empresa. Eu só vou considerar quando vier do titular indicado, que é esses nomes que eu tenho aqui, que a coordenação do curso já juntou. Isso é para evitar a informação ambígua, duplicada, né? Um diz uma coisa, outro diz outra, é para a gente ter um norte, né? Certo. Então, por mais que nós teremos aí alguns polos unidos em uma única sessão, mas nós precisaremos, pelo menos, de um titular e um suplente por polo. Então, por exemplo, no dia 18 de abril, de Londrina, Tamarana e Bela Vista do Paraíso, serão três titulares e três suplentes. Então, por mais que vocês decidam aí pela cidade X, como sendo a sede da sessão de colação de grau, mas as informações têm que ser passadas a todos os formatos. Então, por isso que cada um dos polos precisa, necessariamente, ter pelo menos um titular e um suplente. Também destacamos os polos que colarão grau somente naquela cidade, somente, por exemplo, o Moarama. É somente um... não vai se unir a outro polo, acho que é em virtude da localização, né? Pato Branco, idem, Foz do Iguaçu, idem. Então, essas três cidades serão as sedes. Então, os dois, o titular e o suplente, junto com, talvez, alguém que cuide do polo, algum secretário do polo aí, serão os responsáveis por buscar todas as informações, inclusive pela alocação do espaço. Então, merece aí bastante atenção. Não é... No começo dá um pouquinho mais de trabalho, mas depois as coisas fluem, fluem tranquilamente. Só para que vocês tenham uma ideia, nós estamos esta semana, então, no final de março, o Campo CDTEC escolheu a empresa que vai fazer as formaturas que ocorrerão em fevereiro, em março. Então, eles escolheram em março, em março deste ano. Estão já... Alguns parcelaram pagamento, já estão pagando. E esta semana estão ocorrendo as fotos para convites, para algo de formaturas. Então, não sei também como que isso ocorrerá com vocês. se vocês escolherem por um dia, por uma sessão festiva, se vocês vão ter um dia onde todos se reunirão para tirar fotos. Acho que isso também é importante, até porque talvez essas fotos sejam necessárias para a confecção dos convites. Então, é importante que a pessoa que for o titular e também os suplentes sejam pessoas que tenham aí uma disponibilidade para correr atrás dessas coisas. Beleza. Então, só para finalizar aqui, alguns alunos ainda estão, talvez, ficaram um pouco em dúvida essa questão da gratuidade e a questão do pago. Eles comentaram assim, ah, mas se for pago, eu posso fazer o gratuito e só pegar a beca? Ou se for gratuito, todos têm que fazer gratuito? Se for pago, todos pagam? Mas essa questão, para a gente finalizar, professor? Essa questão, como eu disse, vocês se reunirão e o que a maioria decidir é o que estará, é o que será executado. Então, por exemplo, o polo de Pato Branco, que é um polo, só que estão previstos 25 formandos. Se 13 optarem pelo gratuito, todos farão a gratuita. Então, aí não tem, ninguém vai de beca, nem as autoridades. Então, aí o formando, ele fica livre para a roupa que desejar na sessão. Mas agora, se, por exemplo, voltando para Pato Branco, se 13 optarem pela festiva, os outros 12 poderão também pagar e, enfim, participarem dessa sessão. Festivos que não participarem terão que vir à Guarapuava depois, num outro dia, para essa sessão gratuita. Então, é uma única sessão gratuita em um determinado dia e horário onde todos os que não colaram grau nos seus polos virão à Guarapuava para esta colação em separado. Não, nenhuma das duas são pagas. Pagas no sentido de recolher taxa na universidade. Mas aquela que nós chamamos em gabinete, que é fora dessas datas, sim, aí há uma taxa que tem que ser recolhida na universidade. aí não sei como no caso dos polos, aí se vocês recolhem na secretaria ou via boleto bancário, aí eu não sei informá-los sobre isto. Mas, então, o que a maioria decidir será o formato aplicado naquela data na cidade-sede. E depois, os que ficaram fora virão à Guarapuava num outro momento para colar gratuitamente. Aí não sem becas. com as roupas que desejarem. Até porque se um formando vier de beca, ele estará só. As autoridades não vêm de beca e normalmente não... Nós não temos visto nesses últimos anos nenhum formando na colação de grau intersetorial, que é essa gratuita de beca. Beleza. A partir de amanhã, na verdade, a gente pode passar em cada grupo, né? Então, por exemplo, a colação do dia é tal. O que vocês vão querer? Qual é a decisão desse grupo? Intersetorial, perdão. A gratuita, que é uma cerimônia mais simples, eu vou passar lá os passos dessa cerimônia, sem vestes talares, sem decoração especial, né? E tudo mais. E a festiva. E daí o grupo vai se manifestar. A partir do momento que o grupo se manifestar, a gente começa a organização daquela solenidade. pontualmente, em cada grupo. Porque daí, vai variar as exigências, a forma de organização do espaço vai variar conforme cada grupo. Rapidamente, aqui o pessoal do Pato Branco está perguntando se é obrigatório fazer o convite e se haverá o cerimonial da universidade para fazer no polo. sim. Todas as sessões serão com o cerimonial da universidade. Cerimonial é o roteiro, só que o mestre de cerimônias, por exemplo, terá que ser contratado, mas isso faz parte dos requisitos da empresa que vocês contratarem. Mas todo o cerimonial da universidade, todo não, algumas pessoas da universidade estarão. Nessas dez datas terá o presidente, que é um membro do conselho universitário, poderá ser o diretor de campus, poderá ser o diretor de setor, ou poderá ser o reitor ou o vice-reitor. Pelo menos uma dessas autoridades estará presente nesta data, impondo o grau, enfim, presidindo a sessão. Então, o pessoal da universidade se deslocará até a cidade-sede e sim, com toda a documentação pertinente que vocês receberão. Então, nós estaremos na data específica, algum grupo da universidade estará nesse dia. Sim, e apenas só alertar, que o nosso tempo é bastante curto, alertar vocês que não fechem num primeiro momento já com a primeira empresa que aparecer. nós temos requisitos, por que isto? Porque nós já tivemos, uma única vez, nós tivemos, que houve uma empresa, foi fechado o contrato com uma empresa em um determinado campus da Unicentro, onde a empresa proibiu, por exemplo, o pessoal da comunicação social da nossa universidade entrar para fazer as imagens, porque a empresa tinha exclusividade. Isto não ocorre mais, não tem ocorrido no campo CDTAG, então, não vai ocorrer com vocês, porque nós temos o nosso, toda a nossa normativa para a sessão de colação de grau, onde a empresa ser contratada por vocês terá que seguir. O que que eu digo? Autorizar a comunicação, a coordenadoria de comunicação social da universidade a entrar e fazer fotos de vocês, filmagens, etc. E outras, outras autorizações. Então, isto faz parte do documento que nós encaminharemos a vocês, onde vocês cobrarão da empresa isto. Termine, por favor. É por isso que temos esses requisitos mínimos. Não é só para que a cerimônia tenha os itens que nós desejamos que tenham, por exemplo, que a gente quer que tenham um arranjo de flor. Não é nesse sentido que são os requisitos mínimos. Quando os representantes receberem, eles vão perceber que a decoração é um item e ainda diz lá que é opcional conforme o contrato que cada formando quiser. Na verdade, a grande questão desses requisitos mínimos é garantir que não tenha problemas que possam atrapalhar a cerimônia. Que é questões de segurança, essa questão de permitir que a comunicação social da universidade faça filmagem, fotografe, questões obrigatórias por lei, por exemplo, ter cadeiras reservadas para pessoas com necessidades especiais, para idosos, para gestantes. Então, são questões que são exigidas por lei, por normas técnicas para eventos de grande porte. Então, não é exatamente porque a universidade está exigindo esses requisitos. Existe uma lei maior que rege eventos de grande porte, principalmente nas formaturas com bastante formandos que vão receber os convidados. Não tem como deixar de lado alguns itens. Infelizmente, depois nos grupos, à medida que forem surgindo as dúvidas, a gente vai dizer lá, olha, na tua formatura, olha, você tem uma formatura que vai receber aí 171 formandos. Tem alguns itens aqui que não tem como você deixar de lado. Se você não conseguir gratuitamente isso lá no Polo, infelizmente, talvez os formandos vão ter que organizar alguma coisa, independente de ser a gratuita ou a festiva. Então, alguns itens, de fato, e o convite, eu posso passar depois modelos de convite. Nós temos o convite mais simples, que a gente chama de fotoconvite, convite simples, que a turma pode optar. Isso já vai reduzir o custo da formatura. E a gente tem o convite mais elaborado, com capa dura. Então, tudo vai depender do que as empresas da cidade deles oferecem como convites e as opções que a gente tem para mostrar para eles. Mas, claro, que existem itens que são obrigatórios no convite, que é isso que está nesse documento. Por exemplo, data, horário, local. A gente já teve problema de vir o convite sem o endereço do local, né? Pode acontecer. Então, à medida que o tempo for passando, os representantes vão perceber que esses requisitos mínimos não são para que a formatura seja de um formato que a universidade deseja. Vocês vão perceber que são coisas essenciais que se não tiver lá naquele, no convite, não estiver no cerimonial, isso estraga a formatura. Deixa a formatura com defeitos, com problemas que depois vocês vão lembrar com tristeza. Aconteceu tal coisa lá na minha formatura, né? Entreguei o convite para os meus familiares e não tinha o endereço. Depois tive que ligar para cada um para confirmar, né? Esse tipo de coisa. Então, vocês poderão, por exemplo, optar por uma formatura gratuita, porém, vocês podem falar, vamos fazer uma vaquinha e decorar. A prefeitura cedeu um espaço, um ginásio, por exemplo. Vocês podem fazer uma vaquinha entre vocês e decorar o espaço. Vocês podem passar para a universidade como sendo uma sessão gratuita onde, sem todos esses atos protocolares, porém, vocês poderão decorar o ambiente. Desde que o ambiente tenha vistoria de corpo de bombeiros, etc., mas vocês podem fazer. E aí, se todos optarem a alugar vestes para vocês todos iguais, não pode nenhum ficar fora. Então, eu poderia fazer uma colação sem contratar uma empresa específica e aí vocês, por conta, decorarem o espaço, deixar um espaço bonito para o evento de vocês. Isto é possível? É possível. A única coisa que nós comentamos é a maioria tem que decidir. Agora, se por um acaso o município também ceder um espaço já decorado, ótimo, não tem problema algum, mas sempre a maioria que decide nesse momento. E também, o último assunto é que cuidado, porque são vocês que fecham o acordo, o contrato com as empresas. Então, pode ocorrer de um colega de vocês assinar contrato com a empresa sem ele estar na lista de formandos. Nós temos uma lista oficial de possíveis formandos, por isso que nós temos esses números, provavelmente vocês saibam, mas é importante que cada representante conheça, saiba quem são os possíveis formandos do seu polo, para que tenham contato com somente esses. Se um colega não estiver na lista de possível formando e chegar até vocês e falar, não, eu sou formando, sou, mas não estou na lista, quero fechar com a empresa, não autorizem, peçam para que ele entre em contato com a coordenação do curso e que vejam porque alguma tendência deve ter, porque ele não saiu na lista e isso é muito grave, porque aí lá no dia, às vezes ele tem, se for uma colação festiva, ele pagou e se deslocou às vezes entre cidades e lá na hora descobre que não vai colar a grau. Então, tomem cuidado, é preciso ter, assina contrato com a empresa, somente alunos possíveis formandos. Então, isso daí é bastante importante que os titulares de cada um dos polos tenham essa ciência, esse conhecimento. Bom, então, só para finalizar, pessoal, todos esses documentos, tratativas e tudo mais vai ficar para vocês depois, a partir de amanhã, a partir dessa semana, nós começamos a enviar esses documentos, eu acho que já vai sanar diversas dúvidas de ler, ver o passo a passo, os dias que ficou e tudo mais, os editais, então isso vai ajudar bastante e além disso, estaremos lá no grupo, eu estarei lá e o pessoal aqui da coordenação para sanar as demais dúvidas referentes a isso. Tem algumas questões mais cítricas aí em relação a isso, qual o polo que vai ser, em que cidade, eu peço o bom senso da comissão, dos coordenadores, para que levem em consideração tudo isso que o professor Fábio e que o Suelen comentaram para fazer uma boa formatura que vai ser mil e tantos alunos aí se tudo der certo, se nós fecharmos com o número atual aí de alunos, tá? Professor Fábio, muito obrigado por ter vindo aqui tirar essas dúvidas, Suelen, agradeço também em nome da coordenação do curso de gestão e é isso. Então, num outro momento também, caso seja necessário, poderemos nos reunir em um outro momento para tirar outras dúvidas. Então, aí acho que nesse primeiro momento vocês receberão os documentos e vão refletir sobre os polos sedes da sessão e como que vocês farão se vai ser uma sessão festiva, uma sessão gratuita, então isso daí fica a critério de vocês. para a universidade é uma satisfação que vocês se formem, que tenha esta sessão, seja ela gratuita ou não, para nós o que importa é que vocês concluam o curso, que vocês recebam o diploma da nossa Unicentro. Então, desejamos a todos aí uma boa noite e que vocês tenham aí sucesso nesse final de curso e que no próximo ano nessas datas aqui nos conheçamos pessoalmente. Então, a partir de amanhã acredito que eu já estarei nos grupos do WhatsApp, mas o contato por e-mail é formaturascampuscdteg arroba gmail.com Esse e-mail também está no site do Campo CDTeg, no site da Unicentro, no item chamado formaturas. E por esse e-mail a gente pode se comunicar também. Mas eu vou estar nos grupos, então. Para localizar o Campo CDTeg, entra na página da Unicentro, centro.br, temos lá as unidades e dentro as unidades tem os campos universitários e tem o Campo CDTeg. Então, basta escolher. Qual é o e-mail novamente? Formaturascampuscdteg e tudo junto. Arroba gmail.com gmail.com Pessoal, eu mandei no chat ali para vocês e qualquer coisa como o professor comentou no site da Unicentro. Obrigado a todos, uma ótima noite e um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.